Jair Bolsonaro está a ponderar cancelar o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa no Brasil. Em causa está a intenção do Presidente da República Português a encontrar-se com Lula da Silva. Depois de lidar com um mini terremoto político dentro do governo português, Marcelo Rebelo de Sousa tem agora em mãos uma nova polémica, mas diplomática. O Presidente da República, que viaja esta sexta-feira para o Brasil, corre o risco de não ser recebido pelo homólogo brasileiro no Palácio Itamaraty, em Brasília. Tudo porque na agenda de Marcelo estão encontros que não são do agrado de Jair Bolsonaro. Bolsonaro ficou irritado ao saber que Rebelo também pretende se encontrar com o ex-presidente Lula. A previsão é de que Rebelo chegue ao Brasil no domingo para uma viagem de dois dias. Aqui em Brasília a recepção ao chefe de Estado já está preparada, inclusive com um almoço no Palácio Itamaraty, mas agora surgiu essa informação de bastidores que o presidente Bolsonaro pode desistir de participar da recepção ao presidente português, que é de centro-direita. Segundo a Porua Record TV, as delegações brasileira e portuguesas estão a tentar encontrar uma solução para evitar um incidente diplomático. Marcelo Rebelo de Sousa parte esta noite de Lisboa para o Rio de Janeiro, num voo especial da TAP, para assinalar o centenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Além de ter visitas agendadas no Rio de Janeiro e em Brasília, o chefe de Estado português vai também passar por São Paulo, onde estará com o antigo presidente do Brasil, Michel Temer. Esta será a sexta deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil, enquanto presidente da República. Agradecimentos ao Brasil, Michel Temer.